Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu trouxe uma gameplay de Project Cars 2, que é um game que inclusive apareceu aí no vídeo passado, que foi o novo trilho do canal. Se você não confere, vai estar aparecendo no card aí em cima, na descrição também vai estar aparecendo e no final do vídeo, beleza? Nesse vídeo eu estou pilotando a BMW E90 Touring Car GT5, é um carro que eu particularmente gostei muito, a pintura dele também é muito, tem que ser bonito vermelho com branco e azul, os outros carros que estavam contra mim, tração dianteira, no caso o Renault, e a Mercedes, eu não sei dizer os nomes deles agora, mas eu sei que tinha só mais uma BMW, se eu não me engano, que era uma amarela. O que eu posso dizer sobre esse carro? Ele é controlado, mas também não muito controlado, vamos dizer assim. Na saída de curva, a segunda dele é muito fraca, eu nunca consegui colocar a segunda e ter uma boa retomada, às vezes eu tentava até dar uma pitada na embreagem para conseguir mais ou menos voltar um pouco de torque, mas não dava toda vez que eu voltava de uma curva, das primeiras, no caso as mais fechadas, era a primeira marcha. Uma parte aqui do trajeto que eu fiquei bem cagado foi a curva de terceira marcha, que no caso é uma curva mediana, que você vai para o zigue-zague. Ela é muito complicada para mim, eu sempre, toda vida, fico muito distracionando daquela curva, e você pode ver que umas partes as pessoas passam, os oponentes me passam e eu distraciono. Mas assim, eu tinha acabado de pegar o carro, só fiz uma gameplayzinha ali e tal, é muito da hora. Eu estou jogando com o G920 Logitech com o câmbio H-Shifter, que é o meu volante atual, vai estar aparecendo na tela aí para vocês quando eu falei. E se caso você quer saber sobre as especificações aí do carro, no caso da BMW E90, eu vou estar colocando na descrição, beleza? Então é basicamente isso, espero que vocês curtam aí, não foi um gameplay muito legal. Estou correndo de Red Bull Ring, circuito da Áustria, muito legal da Fórmula 1 também. Então é isso, valeu, falou e curtam aí a gameplay, é nóis! E aí 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 Amém. 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 Amém.